Muito obrigada. Será que podemos beber vinho juntos? Por favor, não gostaria que insistisse naquele assunto. Só gostaria de compartilhar uma... Entenda, de uma vez por todas, quando uma mulher diz não, quer dizer não. E se tiver que dizer novamente, direi quantas vezes forem necessárias. Quem essa vadia pensa que é pra falar com você dessa maneira? Coloque-a no lugar dela. A Bela, está tudo bem? Sim. Foi um pouco chateada, só eu... Tive que ser dura com o Jonas. E continua insistindo? Mas acho que foi a última vez. Sim. Seu. 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 Sua mulher e sua filha como estão? Bem. Obrigado. O que importa mesmo com a família de Jaro? Ou só tava esbilhotando porque não vieram? Aziza. Por favor, não comece. Fale isso pro seu amiguinho. Não, meu amor, vamos. Vamos lá. Por favor, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los em minha casa. Obrigado, senhor. O senhor me curou através de Tadeu e Zelote. Foi através da sua fé, Cassandra. Sem ela nada teria acontecido. Eu serei eternamente grata. Não tinham que ter visto. Jesus disse o que quis na frente do povo e Caifás. Não acredito que perdi isso. Quando ele acusou os fariseus de não conhecerem Deus, o sumo sacerdote espumou de ódio. Hipócrita. Eu fiquei com medo que prendessem. Jesus tem se arriscado demais. Ele não está se arriscando. Está cumprindo sua missão. Na minha casa é só alegria e paz. Quem dera fosse assim com todos do nosso povo. É uma pena que nem todos compartilhem isso com a própria família. Ah, e por falar em alegria, Joana, Chusa, por favor, entrem, entrem todos. Bem-vindos. É um prazer estarmos aqui, meu amigo. Trouxemos para você. Roupas? Ai, obrigada. Separei as melhores. Do jeito que andam debaixo do sol, devem ter que trocar bastante. Com certeza. Eu também separei algumas das minhas para as mulheres. Podemos deixar aqui por enquanto. Também quero contribuir com ouro o que precisarem. Joana, acho que não tem faltado nada a ele. Se depender de mim, continuará não faltando. Por muito pouco, eu não perdi a cabeça com Madalena. Quem ela pensa que é para falar comigo daquela maneira, eu devia ter dito umas verdades para ela. Fala isso, calma, Judas. Fala isso, por que não? Obrigada. Tudo bem? Sim, tudo bem, meu amor. O Judas só está um pouco nervoso. Por quê? Por causa daquele sumo sacerdote, o maldito hipócrita. O Caifás é capaz de tirar qualquer um de sério. É. Qualquer um, menos Jesus. Eu fico feliz que tenha vindo, Azissa. É bom ver que está se interessando em conhecer melhor Jesus. Na verdade, meu interesse era conhecer a casa de José de Arimateia. Como são ricos. Viu as bandejas? E os móveis? Uhum. Como saber se eu fui perdoada por Deus? Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Ele e não o faria. Ou falaria e não o confirmaria. Se você pediu perdão, creia na fidelidade de meu pai. Eu creio. Então pare de se acusar pelo que fez. Aceite o perdão divino e olhe para frente. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Vai gostar muito do pernil de cordeiro com hortelã. Eu vou sair daqui cheio. Satisfeito, você quer dizer? Não é cheio mesmo. Se eu comer tudo que você está oferecendo, eu vou acabar explodindo. Nunca imaginei que fosse tão engraçado. É a primeira pessoa a me dizer isso. Vamos. Tome um pouco mais de vinho. Só um pouquinho. Muito obrigado. Pensei que não viesse mais. E perdeu a oportunidade de ver o farsante de mais perto. Não. Ele não é uma farsa. Eu pensava como você. Até precisar de um milagre dele e ver o seu poder de perto. Não teve sua filha curada por ele? Sim. Nasceu muito doente. Cresceu inválida, nem se alimentava direito. Estava praticamente morta quando Jesus a curou. Hoje é uma criança saudável e alegre. Com que poder? Do diabo? Acreditam mesmo que esse impostor possa ser o filho de Deus? Eu preciso ser sincero. Nunca vi ninguém realizar tantos milagres. Nem falar tão bem da vontade do Senhor. Depois do que fez por Thalita, eu creio. Não se deixe enganar. É assim que o mal age. Jesus fala dos homens da lei, mas é ele, o lobo em pele de cordeiro. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. É um dia quase,